Tenho a honra de trazer para cantar junto com os Raimundos. Semana passada foi Zezé de Camargo e Luciano com o Gabriel. Hoje é Raimundos mandando ao vivo junto com ela, que comanda as manhãs da Globo. Linda, loura, minha amiga Angélica no Cadeirão. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Três felizes aqui, hein? Oi, gente. Que calor humano. Cadê as boas energias? Mão lá em cima. Angélica. Olá, menino, chai, meu Deus. Você já cantou com os Raimundos? Você não tá, só você. Só você vai conseguir isso. Primeiro, eu adoro os Raimundos, mas ao vivo, assim, né? Sem playback. E aí o estilo musical, completamente diferente na passagem, é que eu quase colei. A hora que eles começaram a tocar, quase que eu colei do outro lado, assim, tão forte. Eu tô louco pra ver. É, eu também. Vai ter jeito? Você que tá em casa. Você já cantou ao vivasso, assim, em programa de televisão? Não. Quer dizer, peraí, deixa eu pensar, tentar lembrar. É, não veio o programa... São já 35 anos de carreira, né? Sim, mas com a banda, assim, não, não, não. Tinha uma banda no meu programa também, mas não, eu não cheguei nem a cantar com a banda. Primeira vez. Então, vambora, Angélica e os Raimundos misturando no Caldeirão. E aí Aplausos Aplausos Esse show não é pra menor O homem censurou Cada de mal um do Antimado, o fio e o tempo O fio levantou Pés de come Ia ser bom Se nós fizessem só E ultrapassasse a barreira Até da MFM O que me levou Aí sim Dá um ser bem E mostra o ser da T-Sol Quando eu te vi O meu calção se abriu Cade uma lágrima E eu não vi Os tons então é na mão A filha é bem Mas no pé neve meu O seu seu salve é bem Cê vai gostar de ele Se eu tocar no seu rádio Chora até o fim Saltar no mar ruim E se eu ganhar de mim Cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu rádio Viva a Angélica! Por favor Se eu luto Ao menos uma vez Melhor se fosse três Toca o nosso som aí Que é pra ficar feliz Se não tocar Eu quebro seu nariz Se não tocar Eu quebro seu nariz Se não tocar eu quebro seu nariz E se eu ganhar de mim E se eu ganhar de mim Não vai gostar de mim Se eu ganhar de mim Se eu ganhar de mim Se eu ganhar de mim Chame, chame, música, chame a mão Chame, chame, música, só assim Pra eu tocar no seu rádio Loucura, loucura, loucura! Que loucura! Quem gostar, bora lá em cima, um bocado de palma! Obrigada, adorei! Foi show de bola!